Primeiro plantão, recém-formado. Primeiro plantão, pós-festa da faculdade. A hora que dá plantão é difícil. Passando até o filminho. Atendi duas DNV. Uma cefaleia. A esclarecer. Bem tranquilo, bem tranquilo. Começou em uma hora. Tomando um caputinozinho de graça. Recomendo, viu? Bobiado até para dar uma cochiladinha. Segunda-feira. Tem vida melhor. Mas é bem mais caro, viu? De onde? Qual? Ah, deixa eu ver. Olha aí. Vou trazer aqui, ó, na recepção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá brincando? Tá com dor? Tá? Qual que é a senha do Wi-Fi? Aqui, pega o telefone fixo. Dá para ligar para alguém? Dá. Cadê o cardiologista? Tô falando demais. Peraí. Já tô indo. Peraí. Eita porra. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.